Vai fazer o concurso do Banco do Brasil e não sabe como estudar matemática? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu continuo a nossa série Como Estudar Matemática para o Banco do Brasil. Hoje é a parte 2, você vai aprender aqui muita coisa boa. É uma série original, matemática pra passar, então vem comigo. Mas olha só, antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações porque todo dia tem vídeo, conteúdos como esse que vão te deixar mais próximo da aprovação, beleza? Então bora lá começar que tá muito legal essa aula, vem comigo. Pessoal, o que eu vou te ensinar aqui agora é o que nós chamamos de Método dos 50, primeira coisa. Mas vem comigo que eu vou te mostrar onde você vai ter acesso a uma aula que vai te ensinar a interpretar qualquer questão de matemática, tá? O que nós chamamos de Método dos 50, tá bom? Método dos 50. Se liga, Método dos 50 é muito simples. Por quê? O Método dos 50, só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Vem cá. Marcelo devia certa quantidade a Pedro e prometeu que pagaria a dívida no dia 10 de maio. No dia combinado, Marcelo levou apenas 120 reais. Esse valor correspondia somente a 40% de sua dívida. E ele prometeu que tá no último dia do mês, o valor restante. Quanto Marcelo deverá dar a Pedro em 31 de maio? Ele quer saber quanto Marcelo deverá dar em 31 de maio, ou seja, ele quer o restante. Ai meu Deus, Renato, eu não consigo interpretar, galera. Eu te ensinei, tu vai sublinhando e identifica. Por quê? Esse problema é um problema de porcentagem, tá? Esse problema é um problema de porcentagem. Por que eu sei que é um problema de porcentagem? Porque apareceu porcentagem. Problema de porcentagem sempre aparece, ou no texto, ou na resposta. Então, não dê mole, tá legal? Sempre aparece. Ah, Renato, aparece sempre, só toda vez, tá bom? Então não dê mole. Agora é resolver. Por quê? O método 50, ele te mostra, te dá 50%, e o método MPP é completo, complementa. Tudo isso é o método MPP. O método 50 é o início, e o MPP é o complemento pra você chegar na resposta. Agora vamos lá. Ele sabe que 120, o que a questão falou? Que 120 corresponde a 40%. Ué, por quê, Renato? Olha aqui, ó. Levou apenas 120 reais. Levou apenas 120 reais. Correspondia a somente 40%. Aí ele quer o restante, galera. Eu vou te dar um bizu. O restante, aí você pensa assim, o restante é X, que é 60%. Gente, pode fazer assim? Pode. Eu, Renato, que prefiro, não gosto. Eu prefiro fazer assim, ó. Acha o total, porque o total sempre é 100%. Acha o total 100%, porque a conta sempre é mais simples. E depois diminui de 120, tá? Multiplica cruzado. Se tiver um zero em cima, um zero embaixo, pode cortar. 4vx é 4x. 120 vezes 12 dá 1.200. 4 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 1.200 divididos por 4, isso dá 300. Mas calma aí, que essa não é a resposta. Por que essa não é a resposta? Perdão. Por que essa não é a resposta, Renato? Porque ele quer o restante. Então, como vai ficar o restante, galera? O restante vai ser o quê, o restante? Vai ser 300 menos o quanto ele já deu, que é 120. Então, o restante é 180. Show? Esse é o restante. 180, qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco o V da vitória. Letra D de dado é a minha resposta. Zero trauma, né? Começamos aí com o pé direito, questãozinha de porcentagem. Tá? Vem comigo, que tem muita coisa boa. Vou te dar acesso a outra aula, que é sensacional para isso. Tudo bem? Agora vamos lá. Próximo. Vem comigo. Uma arena esportiva, método dos 50 de novo. Vou até escrever aqui. Sempre, sempre. Vai resolver uma questão? Método dos 50 de novo. Beleza? Método dos 50. Tudo bem? Método dos 50. Show? É uma arena esportiva que possui exatamente oito portões. Calma aí, gente. Mandar uma mensagem aqui. E é importante. Tá? É importante. Rapidinho, rapidinho. Beleza. Pô, manda para a edição, não, gente. É como se fosse ao vivo a parada. Eu gosto assim. Esse que é o lance do MPP. Se você estivesse em uma aula presencial, se o telefone do professor vibrasse, ele ia olhar. Se fosse importante, ele iria sair. O meu foi importante, então eu precisei responder essa mensagem no WhatsApp. Então vamos lá. Voltando. De novo. O que é o método dos 50? A gente vai sublinhar para identificar. Vamos lá. Uma arena esportiva possui exatamente oito portões numerados de um a oito. Show. Tudo lindo. Essa arena é considerada aberta? Então, ela é considerada aberta? Sem somente ser pelo menos um dos seus portões estiver aberto. Por exemplo, seguem três maneiras diferentes de ter essa arena aberta. Quando apenas o portão três está aberto, só um aberto já está valendo. Tem que ter pelo menos um. Ela só vai estar fechada quando todo mundo estiver fechado. Quando apenas o portão seis está aberto. Quando apenas os portões três, sete e oito. Se estiver todo mundo aberto, está valendo. O número total, de maneira diferente, se ter essa arena aberta. Ai meu Deus. Galera, toda questão que pede número total de maneiras é uma questão de análise combinatória. Tudo bem? Então você já sabe o que é análise combinatória. Ai meu Deus. Aí tu já começa a tremer. Galera, olha só. Se tu quer fazer a prova do Banco do Brasil, tem que estudar matemática. Porque a matemática é pesada. Nós estamos trabalhando em cima da última banca que é a Seis Gran Rio. Mas se mudar, a gente muda também. Mas em cima da Seis Gran Rio é isso. Engole o choro. Tu não quer ser funcionário do Banco do Brasil? Engole o choro e vai. Não adianta você ficar aí. Ai eu vou fazer isso. Ai meu Deus, é difícil. Cara, tem dois tipos de pessoas no mundo. O que reclama de tudo e o que vê solução em tudo. Seja a pessoa que vê solução em tudo. Tua vida vai melhorar. Tá bom? Então vamos lá. O problema é de análise combinatória. Análise combinatória é dividida em três partes. Que é a parte de arranjo, que todo mundo gosta de falar. Permutação e combinação. No método MPP nós falamos que é a parte de problema de contagem, que é arranjo e se encaixa aí, permutação e combinação. Nesse caso, a ordem de escolha importa. Por quê? Você tem oito portões aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faz o tracinho. Aqui é o portão um, portão dois, portão três, portão quatro, portão cinco, seis, sete, oito. Tá? Se esse daqui tiver aberto e esse daqui tiver aberto, meu lindo, é uma configuração. Correto? Olha. Botar aberto e fechado. Se esse daqui tiver aberto, se o dois tiver aberto e o três tiver fechado, é uma configuração. Agora, se o dois tiver fechado e o três tiver aberto, é a mesma? Não, é uma outra. Então a ordem de escolha importa. Beleza? Primeira coisa, você tem que se ligar a isso. Então o problema é de contagem. Vamos lá. Só que tem um porém. Ele quer um número total de maneiras para essa arena estar aberta. Cara, lembra disso. Lembra disso. Toda vez para ela estar aberta, tem que ter pelo menos um aberto. Então para estar aberto, tem que ter pelo menos, pega esse bizu aqui que ele é muito poderoso. Tem que ter pelo menos um aberto, ok? Pelo menos um aberto, para estar aberto. Aí entra o bizu. Toda questão que falar pelo menos um, galera, você sempre vai fazer o total menos o que não acontece. O que acontece aqui? O que eu quero que aconteça? Que ele esteja aberto. Então eu vou achar o total de casos menos o que não acontece. Que ele esteja fechado. Renato, meu Deus, não entendi. Calma. Calma. Vamos lá. Toda vez que pedir pelo menos um, você vai fazer o total menos o que não acontece. Ah, pelo menos um, vamos lá. Tem branco, preto, azul, né? Pelo menos um ser branco. Você vai fazer o total menos não ser branco. Ok? É homem e mulher. Pelo menos uma mulher. Você vai fazer o total menos não ser mulher, no caso ser homem. Nesse caso, pelo menos um aberto. Você vai fazer o total de casos. Se não está aberto, está fechado. Fechado? Beleza. Agora vamos lá. Vamos encontrar o total de casos aqui. Eu vou vir aqui para cima, tá? O total de casos. Vem comigo. Vamos encontrar o total aqui em cima, por conta do espaço. Total. Você tem os oito tracinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, o cara ou está aberto ou está fechado. Então, para o portão 1, eu tenho quantas chances? Duas. Porque ou está aberto ou está fechado. Para o portão 2, eu tenho duas também. Aqui também duas, duas, duas. Vou ter duas para geral, né? Duas, duas, duas. Aí eu multiplico geral. Isso daí vai dar 256. Beleza? Agora, vamos ver os casos que eles estão fechados. O fechado. Como é que vai ser o fechado, galera? Fechado. Vou botar aqui, são oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para estar fechado, só tem um caso. Um, 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 um. Só tem um caso para todo mundo, porque todas elas vão estar fechadas. Então, multipliquei geral da 1. Daí, para ter pelo menos um aberto, vai ser o quê? O total. Vou até botar aqui para você lembrar de onde veio. O pelo menos um aberto. Pelo menos um aberto. Vai ser igual ao total, que é dois, cinco, meia. Menos um, caso que são eles fechados. Então, vai dar 255. Deixa eu ver se cortou. Não cortou, não. Tá bom? Se eu tivesse ficado em cima. 255, qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma, zero trauma. Matou aí? Dois, cinco, cinco. Zero trauma. Agora, vamos lá. O próximo. Vamos lá. Próximo. A figura a seguir mostra um jogo eletrônico no qual a cada jogada acerta após ser gerada para aleatoriamente com igual probabilidade. Perdão, gente. Vocês devem ter escutado aí ver o negócio agora. Vou até beber uma água aqui, cara. Estou bebendo esse garrafão aqui, meu irmão. Dá para vocês verem? Dá para vocês verem? Estou bebendo esse garrafão aqui, cara. Porque aí, dois litros. Estou tomando quatro litros aí. Tomei vergonha na cara. Estou fazendo dieta. Vamos ver até quando. Não, bati o recorde, cara. Consegui fazer dieta quatro dias seguidos, cara. Pô. E ainda treinei, cara. Pô. Não é treinei. Doideira, né? Efeitos da quarentena. Eu estou me reconhecendo. Mas vamos lá. A figura a seguir mostra um jogo eletrônico no qual a cada jogada acerta para aplicar. O jogador só é vencedor se em duas jogadas consecutivas a seta apontar para letras iguais. A probabilidade de um jogador ser vencedor fazendo apenas duas jogadas. Que é a probabilidade do cara ser vencedor fazendo apenas duas jogadas. Então vamos lá. Cara, eu estou pensando aqui, duas jogadas. Voltando aqui, pô, foi mal, galera. Eu falei, eu treinei, cara. Pô, que doença. Né? Isso daí é coisa... É doença, né? Treinei, malhei, pô. Então vamos lá. Isso é uma loucura, foi mal. Então vamos voltar aqui. O que a questão quer da gente? A questão quer a probabilidade, correto, do cara ser vencedor com duas jogadas, né? Com duas jogadas, apenas duas jogadas. Para ele ser vencedor, tem que cair duas vezes na mesma letra. Então, ele quer a probabilidade dele ser vencedor é cair letra igual e letra igual. Show? Caiu uma letra e... Vamos lá. Caiu. Vou botar assim para ficar mais fácil. A probabilidade de cair uma letra, a primeira cair uma letra e a segunda ser igual. Tudo bem? É isso que ele quer. A segunda ser igual à primeira, né? Primeira cair uma letra e a segunda ser igual à primeira. Beleza? Vai ficar mais fácil aqui para você entender? Vou botar aqui uma primeira. Primeira. É uma letra. Caiu uma letra, óbvio. Porque vai ter que cair letra, só tem letra. E a segunda tem que ser igual à primeira. Beleza? É isso que ele quer. A segunda ser igual à primeira. Tudo bem? Agora vamos lá, tem um porém. Na palavra liquigás, a letra I aparece duas vezes. Como assim? Se eu rodar a parada e cair na letra L, a próxima vez que eu rodar só vai ter uma letra L para cair. Concorda comigo? Agora, quando cai na letra I, a primeira vez pode cair nessa. Mas a segunda pode cair nessa e não é a mesma, porque a posição é diferente. Apesar de ser a letra I, não é a mesma. Então, eu tenho que separar a questão em duas situações. Meu Deus. É, probabilidade é a interpretação. Tá? Vem comigo. Como eu fico bom em probabilidade? Treinando. Assiste aqui no canal Probabilidade MPP. No nosso curso, se eu não me engano, tem mais dez aulas de probabilidade. Vamos lá. Primeiro. Primeiro caso. Eu tenho dois casos. Qual é o primeiro caso, galera? Primeiro caso. A primeira letra C e I e a segunda C e I. Tá, Renato. E qual é o segundo caso? Qual é o segundo caso? Olha pra cá. Segundo caso. Qualquer letra que não é I, né? Não ser I. Segundo caso é a primeira letra não ser o I. Pode ser qualquer uma das outras. E a segunda ser igual à primeira, né? A segunda vai ter que ser igual à primeira. Tudo bem? Show de bola. Tudo lindo, né? A segunda vai ter que ser igual à primeira. Agora vamos lá. Vem comigo. Qual é a probabilidade? Lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre o total. Tá? Vou botar aqui o que você precisa saber sobre a probabilidade. Probabilidade. Essa é mais puxadinha, né? Tem que interpretar mais. probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. E toda vez que aparecer o E, você multiplica, tá bom? Toda vez que aparecer o E, você multiplica, tá bom? Então, vamos lá. É o que eu quero. A primeira ser a I. Quantas letras I eu tenho? 2 no total de 8, vezes a segunda aí. Pode cair em qualquer uma das duas. Então, eu passo a ter 2 de 8 também. 2 vezes 2 é 4. 8 vezes 8 é 64. Eu sei que a tua mãozinha simplifica. Coça pra simplificar, mas não simplifica. Por quê? Olha a resposta. Em todas tem 64. Então, deixa assim, meu irmão. Ah, por que ficou... Ó, multiplicação de fração, tá? Assista a playlist Matemática Básica pra Passar. Você quer ser aprovado no Banco do Brasil, precisa assistir a playlist Matemática Básica pra Passar. Porque lá tem toda a base da matemática e você precisa dela pra tudo, tá? Então, aqui você multiplica em cima. 2 vezes 2 é 4. 8 vezes 8 é 64. Beleza? Agora, vamos pro outro. Primeiro, não sei a letra I. Pô, eu tenho um total de 8 letras. Quantas não são aí? 6. Num total de 8. Vezes. A segunda letra tem que ser igual à primeira. Se pode ser igual à primeira, tem que ser igual à primeira, eu só tenho uma chance. Ué, por que uma? Pensa comigo. Uma vez que eu fui na L, eu tinha 6 letras, eu escolhi a L. A próxima vez, eu só vou ter uma chance pra cair, pra eu ganhar. Essa é a L mesmo. Ah, mas Renato, pode cair nas outras. Pode, porque pode cair o mundo. Mas, pra você ganhar, tem que cair no L de novo. Então, você só tem uma chance. Isso em qualquer letra. Tá legal? 6 vezes 1, galera. 6. 8 vezes 8, 64. Beleza? Agora, como eu tenho o primeiro, pode ser o primeiro ou o segundo caso, você tem que saber que multiplica e ou soma. Beleza? Então, como é que vai ficar a brincadeira aqui, a resposta final? 4 sobre 64 mais 6 sobre 64. Porque você tem o primeiro caso ou o segundo caso. Zero trauma, né? Isso daí vai dar 10 sobre 64. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco, Vila, Vitória. Legal, né? A questão é bem interessante. Ah, eu ia fazer isso na prova. treina, 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 que tu vai fazer. Então, vamos lá na próxima. Próxima questão. No Brasil, é cada vez maior o número de pessoas que pesquisam preços na internet. O responsável por um site de pesquisa de preços afirmou que em 2002, sublinhei, o site recebia 2 mil acessos por dia, enquanto que em 2007 esse número subiu para 75 mil. Se o aumento anual do número de acessos tivesse ocorrido de forma linear, formando uma progressão aritmética, qual teria sido em 2006 o número de acessos diários a esse site? Alguma dúvida que é PA? Não, né? Está escrito para a versão aritmética, por isso que o método é poderoso. Então, o que você vai fazer aqui? Em 2002, qual era... Deixa eu botar aqui coloridinho, vocês gostam coloridinho? Se tu não gosta, eu gosto, tá bom? Coloridinho aqui comigo, galera, vem comigo. 2002, fica legal, né? Dá um tchan. 2002 eu tinha... Opa, está escrevendo não, canetinha? Vamos lá, está voltando a caneta. 2002 eu tinha 2 mil acessos, tá? Em 2007, eu passei, subiu para 75 mil, tá bom? Se o aumento anual tivesse sido forma de PA, ele quer saber quanto seria em 2006, beleza? perdão? Ele quer saber quanto seria em 2006. Galera, só para ilustrar aqui para você uma coisa. Cara, é uma PA. Progressão aritmética, você tem a razão, aquilo que está aumentando. Esse tipo de questão, você precisa encontrar a razão. por quê? A razão é o que aumentou de 2002 para 2003, de 2003 para 2004, e você concorda comigo? Aqui, só para ilustrar. 2006, 2007. 2007 foi 75 mil. Cara, de 2006 para 2007, aumentou aqui a razão. Então, se eu tenho a razão, e eu tenho o valor de 2007, para eu voltar para 2006, é só eu diminuir a razão. Então, para eu ir para frente, deixa eu beber uma água, para eu ir para frente, eu aumento a razão, e para eu voltar, eu subtraio, tá bom? Essa é a ideia da PA. E aí, entra o método MPP para você ganhar tempo. Você pode usar a formulazinha, tudo mais, mas olha só, esse tipo de questão, que fala dos anos, e 6 Grand Rio cobra muito, você vai ter que achar a razão. A razão sempre é o último menos o primeiro, sempre é, tá? Nesse tempinho. Dividido pelo tempo, o tempo que passou. O último menos o primeiro, dividido pelo tempo que passou. A razão sempre vai ser isso, tá bom? Ah, Renata, a razão vai ser sempre isso, só toda vez. O último menos o primeiro, dividido pelo tempo. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a razão? Vai ficar o último, 75 mil, menos o primeiro, que é 2 mil, dividido pelo tempo, opa, tá subindo, né? Dividido pelo tempo que passou. Qual o tempo que passou? 5 anos. 2 mil e 2 para 2 mil e 7, 5 anos. Então, a razão vai ser 75 mil menos 2 mil, isso daí dá 73 mil, correto? 73 mil, isso daí dividido por 5. Quanto é que dá 73 mil dividido por 5? Isso daí vai dar 14 mil e 600. Então, a razão vale 14 mil e 600. ao tempo que tu tá economizando. Renato, isso dá certo sempre, só toda vez. Questão assim, de ano, cai direto, de PA, a razão é só fazer isso, tá? Agora, pessoal, eu quero achar 2 mil e 6, pô, simples. 2 mil e 6, meu anjo, será o valor de 2 mil e 7, que é 75 mil, menos a razão, que é 14 e 600. Acabou. Vai dar a resposta. Beleza? 75 mil menos 14 e 600. Essa conta, 14 mil e 600, isso daí vai dar 60 mil e 400. Então, em 2006, a bagaça vai ser 60 mil e 400. Então, esse é o valor de 2006. Reparou? Eu fiz a questão só com a ideia da PA marco o V da vitória letra D. Vocês têm que parar com essa ideia de ficar, vou decorar a fórmula PA, vou fazer tudo pela fórmula PA. Gente, tá simples. Tá aí, tá simples. Não precisa você perder tempo se estressar. E se você seguiu o que eu tô te ensinando, vai acontecer com você igual aconteceu com a Daniela. Olha que legal. Senta que lá vem testão, né? Bem legal esse depoimento dela. Olá, caríssimos mestres. Venho deixar aqui a minha experiência com o método MPP. Há seis meses tomei uma decisão muito difícil em minha vida. Abri mão de outros planos somente para estudar para concurso. Logo de início percebi que minha base escolar era muito limitada e só com o que sabia não conseguiria alcançar a aprovação. Estudando em outras matérias eu evoluía e compreendia bem, mas a matemática era meu maior desafio. Nunca tive afinidade com a matéria. Quando eu li o enunciado de uma questão não imaginava quais os cálculos que tinha que fazer, mas não desisti de aprender. Foi então que encontrei através do YouTube as aulas de vocês e tudo mudou. Com muita determinação hoje essa história se inverteu completamente. Na última prova que fiz para vocês terem ideia gabaritei a parte de matemática. Fiquei em uma ótima classificação nesse concurso, mas eram poucas vagas. Talvez eu ainda não seja chamada anês. Porém, jamais poderia abdicar dos sonhos que objetivamos. Continuo estudando e sou muito grado pela ajuda de vocês. Vocês mudam vidas. Só tenho a agradecer. Parabéns pela iniciativa e pela didática. Vocês são incríveis. Daniela Rosa. Daniela, muito obrigado. É um prazer saber que você gabaritou e ficou mais perto. Gente, entenda, vocês precisam entender isso. Matemática, se você foi lá no teu edital e viu o que tem que matemática e raciológico, cara, estuda, é diferencial. Ela gabaritou e ficou na classificação. Passou. Correto? Ah, não foi convocada, mas foi classificada. Está aí. Sem a matemática ia ficar mais difícil. Então, cara, tem que estudar isso. Esse é o nosso combustível. Saber que o método é o melhor para os nossos alunos e pode ser para você também. Basta você seguir o método. Beleza? Se você quer estudar com a gente, para o concurso do Banco do Brasil, aqui está o curso, matemática mais quatro bônus, isso mesmo. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do curso, clica, assista uma aula do próprio curso do Banco do Brasil e veja os casos de sucesso, os bônus que nós preparamos e venha aprender com a gente que eu tenho certeza que você vai arrebentar, vai chegar a outro patamar com o nosso curso. Show de bola? Minhas redes sociais estão aqui. Tenho um convite para vocês amanhã no Instagram do Matemática para Passar eu vou fazer uma live às dez e um da manhã, dez e um da manhã, tá bom? De porcentagem, assista essa live porque ela não vai ficar gravada, só vai ter acesso quem estiver lá ao vivo, então assista, beleza? Live no Instagram, vai ser bem legal essa live. E aqui a nossa mensagem. Ah, já esqueceu também? Até amanhã vocês vão ter acesso a uma aula onde eu ensino vocês a interpretar qualquer questão de matemática. É a aula IQM, interpretando questões de matemática. Renato, como é que eu faço para assistir essa aula? Aqui embaixo tem o link, clica, tá lá, aula IQM, clica e vem assistir essa aula. Tá sensacional, hein? Ensino passo a passo para você interpretar as questões de matemática. Tá legal? E é o que os nossos alunos fazem, por isso que a Daniela gabaritou. Show de bola? E aqui, ó, essa frase eu acho sensacional. O gênio, as pessoas que são gênio, é 1% de inspiração e 99% de suar. Cara, tem que suar. Não adianta. Não foi fácil para mim aprender matemática. Não foi, de verdade. Muitos momentos eu já quis largar na faculdade e no ensino também, muitas coisas eu achava difícil. Sério mesmo. Eu tinha um problema com geometria. Hoje eu dou aula de geometria. Então eu tomei como desafio para mim. Eu não conseguia geometria, eu não conseguia. Cara, peguei, sentei a bunda, estudei e estou aí. Então é isso. O gênio é 1% de inspiração e 99% de suar. Luta que a tua vitória vai chegar. Valeu? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer, uma boa noite, bom descanso. Amanhã 10 e 1 live no YouTube, no YouTube não, perdão, no Instagram. Estou te aguardando. Um beijo, até a próxima.